Se vocês tivessem só o meu canal no YouTube aqui pra assistir, parça, você acha que eu ia me esforçar pra fazer vídeo aqui? Eu ia cagar na cabeça de vocês, mano. Foda-se. Ia pegar duas playminhas de live e apostar sem editar e pau na coa ali. Dá seu like e vira membro e foda-se, tá ligado? Não tem outro canal mesmo? R$ 7.980,00. Esse foi o preço que o PlayStation 3 lançado em 2006 chegou pela primeira vez no Brasil. O preço do console na época comprava um carro e hoje seria equivalente a mais de 20 mil reais. Tecnologia é algo que a gente tá acostumado com ser caro aqui. Mas por mais que eu volte e tente vasculhar o passado, a história é sempre a mesma. Computador mais caro do mundo, videogame mais caro do mundo, celular mais caro do mundo. Mas por que afinal que os eletrônicos são tão caros no Brasil? É, eu já vi que a gente vai coringar forte nesse vídeo aqui, tá? E afinal de contas, será que sempre foi assim? Será? Manual da Economia. A gente já sabe que a razão principal disso são os impostos, dentre os quais o mais relevante é o imposto de importação. Mas eu queria entender desde quando que as coisas são assim e se o brasileiro já teve, em algum momento da história, um acesso melhor à tecnologia de fora. Pra responder essa pergunta, vamos voltar pra uma época em que um dos produtos que a gente mais usa hoje em dia recentava se popularizando. No final da década de 70 nos Estados Unidos, lançamentos como o Apple II, o TRS-80 e o IBM PC em 81 marcavam o início da era de acessibilidade dos computadores. Ao longo dos próximos anos, o computador se tornaria barato e acessível o suficiente pra ser utilizado em quase todo lugar que fosse possível. Mas no Brasil, nós tínhamos outras ideias em mente. Em 1977, o ano que os primeiros PCs começaram a aparecer, o Brasil ainda era governado pela ditadura militar sob o comando naquele momento de Ernesto Geisel. Um governo que, além de democraticamente fechado, era economicamente fechado. Os militares já... Ou seja, já era intancável o hostil. ...tinha uma certa afinidade com políticas de substituição de importações que pregavam a necessidade de barreiras comerciais pra proteger o setor industrial nascente. Mas com o setor de informação... É sempre o mesmo papinho lixo, né, Clá? Incrível. ...o governo adotou uma estratégia ainda mais agressiva, de autonomia tecnológica. As empresas nacionais de tecnologia não seriam só protegidas da competição externa através de tarifas. Na verdade, elas seriam totalmente isoladas de qualquer competição através de uma reserva de mercado. Não, a gente tentou criar a Coreia do Norte da tecnologia, mano. Nossa, que ideia horrorosa, cara. E pra que vocês entendam, não era simplesmente o caso de que o computador importado seria mais caro. Não, na verdade você não podia, era proibido de comprar qualquer PC ou mesmo uma peça de computador de fora, a não ser que você tivesse uma licença de importação. De repente, o imposto de 60% já não parece mais tão ruim, né? A importação de componentes eletrônicos foi totalmente proibida a partir de 1977, sendo as únicas exceções empresas nacionais de computadores que deveriam ser de propriedade majoritária de brasileiros e comprar a ampla maioria dos componentes de fabricação de fornecedores brasileiros. Mano, isso aqui é o tipo, é a típica ideia de um político brasileiro, tá ligado? De um estatista nojento. Aí é a cara do Brasil isso aqui. Em 1984, a lei da informática ampliou essas proteções pra ainda mais produtos, como discos rígidos, videocassetes e até mesmo softwares e sistemas operacionais dos computadores. O objetivo do governo era eliminar quase que completamente a dependência externa, tendo todas as etapas da cadeia de produção, transistores, chips, placas, periféricos, tudo até o PC montado, sendo feitas no Brasil. Essa estratégia... Meu Deus, isso não tem nem como ser feito hoje, tá ligado? Não precisa ser um especialista pra saber que não tem como fazer isso aqui. O Tark, cara, de querer produzir tudo aqui e eliminar o acesso à competição externa no mercado de computadores, durou 15 anos. Meu Deus! Bom, como é que era pra você tentar ter um computador... Mano, durou muito tempo essa existência. Durante esse período? Porra! Difícil. Extremamente difícil. Nesse ambiente, várias empresas surgiram e algumas se destacaram no mercado nacional de computadores, como a Microdigital, Prologica, Itautec, CID, Gradiente, Scopus e Elebra. Dessas todas, só a Gradiente sobreviveu até hoje. Eu ia falar isso, só a Gradiente, o Digital. Representa uma fração tão mínima do mercado de eletrônicos, que se você tiver menos de 20 anos, eu nem te culpo por não conhecê-la. Com a reserva de mercado ativa, as empresas adotaram uma estratégia de produzir, através de engenharia reversa, clones de modelos de computadores bem estabelecidos lá fora e marcas populares. O TK80 da Microdigital era um clone do ZX80 da Sinclair. O Expert da Gradiente era baseado no padrão MSX. A linha Scopus constituía de clones do extremamente popular IBM PC. E haviam vários clones da Apple, como a linha TK. É, esse lance de fazer clone do que deu certo lá fora, a China faz bastante, né? Tem muita coisa da China aí, rapaziada, que comprou no AliExpress. Que, tipo, é tudo, a maioria é cópias de coisas que foram bem-sucedidas, né? De produto que, tipo, vendeu pra caralho. Também da Microdigital. Alguns clones nem disfarçavam a cara de pau, como é o caso desse Elpa 2, que pegava o conceito de engenharia reversa e elevava ao quadrado, aplicando ele até mesmo no nome. A reserva de mercado teve sucesso em criar uma indústria nacional de computadores, pelo menos inicialmente. Porém, a ideia não era ficar fabricando clones de tecnologia de fora pra sempre. Até porque, inclusive, eles eram mais caros do que os próprios modelos originais. Ah lá, beleza, beleza. Você comprava uma cópia e ela era mais cara, né? As cópias chinesas hoje, pelo menos, é muito mais barata, né? A ideia era de que as fabricantes, por ter acesso exclusivo ao mercado brasileiro, conseguissem consolidar ganhos de escala e, eventualmente, se tornassem desenvolvedoras da própria tecnologia e... Caralho, agora que eu me liguei. 10 mil dólares, um computador velho, mano. Que isso? 10 mil dólares em 1984. Isso aqui dá, tipo, um trilhão de reais hoje, se você converter. A ideia era de que as fabricantes, por ter acesso exclusivo ao mercado brasileiro, conseguissem consolidar ganhos de escala e, eventualmente, se tornassem desenvolvedoras da própria tecnologia e competitivos o suficiente pra exportar. Mas, se eu tô fazendo esse vídeo aqui, é óbvio que isso não aconteceu. Os modelos nacionais começaram mais caros e menos eficientes do que os seus clones diretos no mercado externo, o que até aí é natural, afinal, a indústria era nascente em 1977. Porém, 13 anos depois, mesmo com as indústrias crescendo enormemente, os computadores nacionais ainda eram, em média, de 1.7 a duas vezes mais caros do que as suas contrapartes importantes. Isso é louco. Era um PC mais caro e sem concorrência, tá ligado? Que loucura, cara. Era tipo um monopólio da tecnologia. A defasagem era tão grande que, quando um modelo novo era lançado aqui, ele era equivalente em preço e desempenho a um PC lançado no mercado americano 5 anos antes. E esse gap entre preço e performance dos nacionais versus importados não se reduziu durante os anos da reserva. Na verdade, em 1989, ele tinha se tornado ainda maior. Ou seja, a indústria nacional, ao invés de estar alcançando a estrangeira, se tornou ainda mais cara e ineficiente com o passar da política. Tá, eu quero que você imagine que, se você acha ruim hoje em dia pagar duas vezes mais num iPhone do que você pagaria lá fora nos Estados Unidos ou no Paraguai, tenta pensar numa realidade em que o grande lançamento do ano fosse um Elpa XR, pela bagatela de 7 mil reais. Esse era o Brasil dos anos 80 durante a reserva de mercado. Não é à toa que esse período leva o nome carinhoso de década perdida. E é assombroso ver que mesmo voltando mais de... E década é carinhoso, né? Porque foram 20 anos, né? 30 anos atrás, os sentimentos dos consumidores e principalmente dos entusiastas de tecnologia a respeito dessas políticas são os mesmos. Se hoje muitos de vocês estão revoltados com o valor absurdo que tem que pagar a mais num processador ou numa placa de vídeo, que nem são produzidos aqui, na década de 80 nós tínhamos todo um grupo de profissionais e entusiastas sendo cortados do mercado externo de tecnologia e obrigados a trabalhar com tecnologia 5 anos atrasada. E eu quero ler um trecho da revista de informática Microsistemas em 1990 só pra mostrar pra vocês como a nossa indignação coletiva realmente é atemporal. Chegamos ao final do ano e as perspectivas para a área de informática não são nada promissoras. Nossos computadores, entenda-se, micros fabricados no Brasil, continuam sendo carroças que custam como se fossem Mercedes do ano. Caralho! Só pra citar dois exemplos, não há nada mais patético do que um usuário de MSX pagar entre 25 e 30 mil cruzeiros por um drive 5 quartos que na fonte custa 65 dólares. 30 mil cruzeiros no paralelo, nossa, mano. O cara... é tipo, mano, é praticamente um... pra nós isso aqui é um flashback, né? É comprar um XT... É um déjà vu do que tá rodando. ...de nacional por algo em torno de 300 mil cruzeiros, ao passo em que uma placa XT via Miami custa menos de 100 dólares. Cara, parece que fui eu que escrevi isso aqui. Se não houver uma discussão séria e principalmente produtiva acerca dos problemas que vivenciamos hoje nessa área, muito em breve não teremos mais o que discutir, pois terá desaparecido o mercado legalmente constituído. E esse querido Renato de Giovanni aqui tava certo. Fortes palavras. A produtividade das indústrias nacionais de computadores era tão ruim e os preços praticados tão fora da realidade, mesmo após 15 anos de proteção, que quando o Collor prometeu acabar com a reserva de mercado em 1990, mesmo antes de ele ser eleito, as indústrias nacionais começaram a cortar drasticamente os preços e fecharam linhas de produção ineficientes, antecipando a chegada de concorrência. Olha lá, acabou a mamata. Quem diria que o Collor ia acabar com a mamata, né? ...após a queda oficial da reserva de mercado, foi mantido um imposto de importação de 50% e ainda assim era mais barato importar os componentes de Hong Kong e Taiwan do que fabricar eles. Isso aqui é mais atual do que nunca, né? Apesar da tarifa, era mais barato importar. Hoje é a mesma coisa, tá ligado? Os caras botaram o bagulho no Ali, aí mesmo os bagulho até 50 dólares, né? Até 50 dólares ainda compensa. Aí o outro não, que já vai pra 92% de imposto aí é loucura. Mas hoje ainda muita coisa até 50 dólares compensa você pegar de fora, né mano? De tão escroto que é aquilo. Assim não é surpresa que a maioria das fabricantes quebrou ou vendeu as suas operações com o fim da reserva de mercado. Aí acabou a mamata, as empresas foram como? Etautec de propriedade do Itaú sobreviveu até 2014 e a Gradiente é a única sobrevivente direta. Apesar de ser praticamente uma firma zumbi hoje. É, então, isso que eu ia falar. A Gradiente tá até hoje, mas poda-se, tá ligado? Se eu não me engano, tem... A Gradiente nem faz mais os bagulhos, tipo, focadaço assim. A última bagulho que eu vi da Gradiente foi uma cafeteira, tá ligado? O mercado tinha como objetivo conduzir o país à autonomia tecnológica, aumentar a produtividade da indústria e aumentar o bem-estar social. E ela falhou miseravelmente em todos esses. Promover o desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira. Isso é uma frase maravilhosa de um político, né, mano? Se o político fazer isso aqui, tem gente que fica com o peitinho aceso aqui, o farolzinho aceso. Três fatores. O estudo que eu usei ao longo desse vídeo do professor Eduardo Lúzio estima que o custo de oportunidade da reserva só entre 84 e 88 foi de 716 milhões de dólares. Isso é dinheiro que podia ter ficado no bolso dos consumidores pelo acesso a produtos mais baratos no comércio. Isso é dinheiro... O custo de oportunidade de seguir essa política protecionista em vez... Ah, tipo, o custo disso, mas o custo disso pro governo ou pra gente? Eu não entendi direito isso. Dinheiro que podia ter ficado no bolso dos consumidores pelo acesso a produtos mais baratos no comércio internacional, mas foi direcionado pra subsidiar a indústria de computadores, que acabou quebrando. O lobby é muito caro. nenhum ganho de produtividade relevante. Ou seja, dinheiro jogado no ralo. E não mudou nada, tá, minha rapaziada? Hoje só está um pouco menos pior ou um pouco menos escancarado também. Mas nada mudou. O lobby entre governo e empresas do país, empresas nacionais, é bizarro ainda, mano. A política claramente, ao invés de ter estimulado o desenvolvimento tecnológico brasileiro, havia criado uma casta de indústrias artificiais e acomodadas que só eram viáveis pelo seu monopólio sobre o mercado interno. E mesmo assim, esses imbecis conseguiram falir, né, mano? Os caras têm que ser muito burros pra fazer isso, velho. Você está fechado com o estado do seu país e mesmo assim você falir. Porque tem gente hoje que está aí a milhão, né, mano? Empresa de internet, tá ligado? Telefone, os caras estão boladão. Mas tem uns imbecil que ainda conseguem falir tendo reserva de mercado, monopólio, subsídio, diabo a quatro, né, mano? Que intancável, meu bustio. E, bom, qualquer semelhança com a nossa indústria automobilística hoje, as nossas fábricas montadoras são terrivelmente ineficientes. São uma multiplicidade de fábricas pequenas feitas pra atender somente a demanda interna, não tem nenhuma competitividade pra exportar. Não é meramente coincidência. Não é. Nisso a gente chega na situação que a gente vive hoje, onde a gente consegue comprar muita coisa de fora, mas ainda paga um preço absolutamente desproporcional por isso. Isso porque a reserva de mercado acabou oficialmente em 1992, mas nós ainda temos algumas heranças dela. Uma é o imposto de importação, que eu não vou cansar de bater nessa tecla, é absolutamente desproporcional comparado com... 8% no Brasil, olha os Estados Unidos, 1.7, mano. Bizarro, ué. Austrália 0.9, Rússia, China. Mano, a gente tem bagulho de importação maior do que a da China. A China é o país mais protecionista do mundo, eu acho. Que loucura isso. E que não tem função arrecadatória, não serve para o governo ganhar dinheiro, já que ele corresponde por menos de 2% da receita total do governo. A única função relevante do imposto de importação hoje é manter a indústria ineficiente protegida do consumidor. O governo ganha muito dinheiro com importação, sim, mas ele ganha muito mais com empresas que o apoiam, tá ligado? Tipo, é muito mais vantajoso para o governo ter uma costa larga, assim, cheia de empresa por trás dele, cheio de grandes empresários, investidores, tipo, que vão fechar com o governo em troca dessa esmola, esmola entre aspas, que é um dinheiro fodido, tá ligado? Mas compensa muito mais para o governo ter esse lobby do que ter só o imposto arrecadado. Mas como ele pode ter os dois juntos, ele faz e foda-se você está aí pagando. Então, resumindo aqui para finalizar, você paga mais caro nos eletrônicos no Brasil de três formas. Imposto, lobby, e falta de produtividade. Quando o produto não é fabricado no Brasil, você paga o imposto cheio e ele se torna mais caro diretamente. Quando você dá a sorte de ele ser fabricado no Brasil, você vai pagar mais caro ainda assim, porque as indústrias sabem que você não tem alternativa nenhuma a não ser comprar delas. É o que eu falei da internet hoje no Brasil. E também porque a falta de competição torna elas menos eficientes, o que encarece os custos de produção. E toda vez que esse esquema... Se vocês tivessem só o meu canal no YouTube aqui para assistir, parça, você acha que eu ia me esforçar para fazer vídeo aqui? Eu ia cagar na cabeça de vocês, mano. Foda-se. Ia pegar duas playminhas de live e apostar sem editar e pau no cu aí. Dá seu like e vira membro e foda-se, tá ligado? Não tem outro canal mesmo? Completamente disfuncional vai ser revisto. As empresas que dependem dele entram em peso para fazer lobby no Congresso e evitar qualquer mudança. E a dura verdade é que, primeiro, isso não vai mudar tão cedo. A Zona Franca de Manaus ficou de fora da reforma tributária e vai receber benefícios até 2074. É a famosa indústria nascente centenária. Uma inovação brasileira nesse quesito. E segundo, que quem sustenta essa política de subsídio indústria nascente centenária é os mais pobres e a classe média. O rico pega o seu avião e faz o seu mochilão de eletrônicos em Miami ou pega o carro e vai no Paraguai pagando metade do preço. É. E aí o rico faz isso e ele é taxado como errado ainda. Muito obrigado por assistir aqui. É isso, belo vídeo, tá? Se você quiser entender um pouco melhor por que essas políticas caras nem dão certo além dos estudos que... Não fazia ideia desse canal aqui. Primeiro vídeo que eu vejo do Manual da Economia nem era inscrito. Vou me inscrever e deixar o like porque moleque é gigantesco, porra. Espero que vocês tenham gostado de mais um react aqui. React barra hate do Octo. E tamo junto. Deixa o likezão. Se inscreve se não for inscrito. Quem puder ver a membro também ajuda demais. Dois reais por mês. Tem meus links aqui na descrição para afiliado do AliExpress, Shopee e Amazon para você que quer comprar alguma coisinha, que precisa comprar alguma coisa aí. Não tem para onde fugir. Vai ser caro de qualquer jeito, mas que seja caro com os meus links, tá bom? Valeu, minha rapaziada. Fui.